Sabe o que ele fez? Era tempo de ir para a guerra, se Davi está na guerra, o texto está lá, lá na guerra, onde Joab está, Israel está destruindo os amonitas e conquistando Rabá, se Davi está na guerra, o que ele está vendo? Cabeça rolando, gemido, nossa, estou morrendo, sangue rolando, canela feia, mas onde ele estava? No palácio, dando rolezinho, tinha que estar, olha onde você está rapaz, que tipo de rede social, de grupo você faz parte, dá mais atenção a isso rapaz, sua vida não é brincadeira não, estava lá, no lugar, errado, tem momento de lazer que não é mais para você, depois que você se converteu, ah meus amigos, está no futebol, está no futebol, é beleza, eu gosto, que tipo de linguajar vocês tem no futebol? Para ver se eu me encaixo, que tipo de comportamento vocês tem na pescaria, para saber se ainda dá para eu ir? Que história é essa? Eu tenho que ver se eu não estou no lugar errado, com as pessoas erradas? Você precisa descobrir o mais rápido possível, quem faz parte da sua agenda e quem faz parte do seu destino, para de colocar a gente da sua agenda no seu destino, Davi está no lugar errado, e no lugar errado, o que é que ele viu? A coisa errada, Batisseba tomando banho, que era gostosona, tomando banho, Davi falou, caraca, que maneira maneira aquela, nossa, ele tinha mulher para caramba, ele tinha as mulheres tudo do Saúl, que quando morreu, deixou o harém para ele, ele tinha a filha do Saúl, a japonesinha Mikal, sim, com esse nome Mikal, ia ser de onde? De Fortaleza? Dá licença? De fazer uma aplicação? Os teógros de plantão morrem, ele olhando aquela mulher, e os hormônios dele, Davi era macho, os hormônios dele, burbulhou, o que ele tinha que falar? Mikal, chega aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, menino, vamos embora que ela pode estar na guerra, vamos para a guerra aqui, Serol, fininho, isso, está faltando até homem, gente, a Bíblia está aí, ó, Abraão pegando Sara, ô gente, o cara tinha 100 anos pegando Sara com 90, você tem 30, não pega sua mulher de 25, ficou você jogando videogame, sua mulher falando, mestre do meu joystick, mestre do meu joystick, uma mulher me procurou esse dia, falando que o marido dela, estava com dor de cabelo, falei, a senhora é casada com um homem? nós precisamos rever, esses valores, está lá, 100 anos, Sarinha, 90, eu imagino Abraão falando, Sara, pegar você, e Sara falando, peraí Abraão, tomar um banho, rapidinho, e Abraão falando, vamos embora, vamos embora, vamos logo, você está rindo de quem? De tu, cara, olha só, o cara era macho, mas estava no lugar errado, não entendeu que o diabo mudou, o campo de batalha, e agora, ele traz, o perigo para perto, esse é, o diabo é especialista, em colocar mel em ossada, coisa doce, lugar proibido, você tem que discernir isso, o que é para você, e o que não é para você, não brinca com o negócio, não rapaz, o troço é desafiador, seu problema é dinheiro, então sai de pé, de dinheiro fácil, abra mão desses caminhões de petróleo, que muitas vezes, levam pessoas a ruínas, porque para ganhar dinheiro, ele precisa fazer negócios discursos, seu problema, o que é que é droga, sai fora desse troço, é, manguaça, esse dia eu estava pregando num culto, falei, mas o Elcana, um homem olhou na minha frente, falou assim, pastor, Elcana também, falei, não é isso não, maluco, estou falando de um personagem bíblico aqui, falando de cachaça, não cachaça, você tem que dar uma olhada, naquilo que te ameaça, o que é que te ameaça, a mulher, maluco, sai fora, o que é, é bebida, sai fora, o que é a pornografia, sai, pastor, mas você não, ah, você não sabe não, ah, vou te ensinar hoje, tem um aplicativo, que você baixa, ou pede alguém, para baixar para você, no seu celular, ele bloqueia qualquer conteúdo pornográfico, oh, que beleza, nunca mais você tem problema, mas não descobre a senha não, porque se não está rescado, você desbloqueia, para olhar, nós temos que prestar atenção nisso, agora sabe o que Davi faz? está lá deitado com a mulher do cara, o cara é rei, devia estar onde? na frente de batalha, está em casa, pegando, a dona Batisseba, mandou ela embora, falou, vai querida, vai embora, vai embora, mas ela engravidou, oh, que fatalidade, ela engravidou, mandou, avisar o Davi, Davi, estou grávida, meu marido está viajando, esse troço deu ruim, porque vão descobrir, que eu estou grávida, e não é dele, e vão me matar, Davi falou, peraí que eu resolvo, sou o rei, desse negócio, vou mandar trazer seu marido, ele dá um pulinho aí na casa, você, tem uma noite para ele, e eu mando ele embora, esse menino nasce, não tem ratinho, DNA, nós botamos na conta dele, o rei, um homem de Deus, perdido, porque estava em lugar errado, manda chamar o comandante, manda o comandante para casa, o comandante diz que não vai, ele fica chateado, no dia seguinte, faz uma reunião, e enche o, o Rias de Manguás, e fala para o Rias, vai para casa, meu filho, ele não vai, dormiu na praça, igual o sertanejo, e aí, Davi manda matar o Rias, o problema, não é esse, o problema é que essa história, não dá para ser entendida aqui, eu só entendi essa história de verdade, quando Natan, vai conversar, com Davi, e é isso, que eu quero mostrar a você, porque talvez, você também não tenha entendido, essa história direito, segundo Samuel 12, 1, preste atenção, o Senhor enviou Natan a Davi, chegando Natan a Davi, preste atenção nessa história, havia numa cidade, dois homens, um rico e o pobre, quem é o rico dessa história? Davi, quem é o pobre? o Rias, tinha o rico, ovelhas e gado em grande número, o que são isso, ou o que é isso? As mulheres que Davi tinha, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, quem é a cordeirinha? Batseba, Batseba, o cenário está montado, dois homens, Davi e o Rias, o rico, Davi, o pobre Rias, as ovelhas e vacas, as mulheres, Batseba, a cordeirinha, verso 4, vindo um viajante, ao homem rico, peraí, viajante ao homem rico, cadê esse cara lá atrás? Davi ficou em casa, no tempo em que os reis iam à guerra, e ele vê Batseba tomando banho, e ele traz Batseba, ele se deita com ela, ela engravida, ele manda matar o Rias, quem é o viajante? Que cara é esse? Talvez você descubra quem ele é, no livro de Jó, de onde você vem Satanás? De viajar, rodear a terra, passear por ela, esperando uma casa que me receba, um coração que me abrigue, um lugar cujo qual eu posso me tornar fértil, destruir tudo, e ir embora, e deixar você com a vergonha? O viajante dessa história, vem ao homem rico, e esse viajante é Satanás, onde ele está, passou? De viagem, todos os dias ele busca entrar no meu celular, ele busca entrar nos meus grupos, ele busca colocar alguém no meu caminho, ele busca colocar alguém no meu caminho, bom, quando o viajante veio ao homem rico, não quis este, tomar das suas ovelhas e gado, é lógico, note que a comida, no final você vai ver, ela está sendo preparada para o viajante, não é para Davi, porque se a comida fosse para Davi, ele tinha feito amor com as suas esposas, mas isso não alimentava Satanás, não alimentava o viajante, porque o que o alimenta é o, pecado, então o que ele vai despertar no coração de Davi, é o pecado, por isso diz, bom, ele não quis, quem não quis? Davi? Davi? quem não quis é o viajante, o viajante não quis que Davi, se deitasse com suas esposas, porque isso não teria problema nenhum, o viajante quis, ó, para dar de comer ao viajante que vier a ele, mas tomou da cordeirinha do pobre, e o preparou para o homem que lhe havia chegado, preste atenção, isso é muito sério para nós, homens, porquê? porque somos o guardião da nossa casa, é nossa responsabilidade, que história é essa, de que trabalho de oração, tem que ter lotado de mulheres, talvez esteja lotado de mulheres, porque tem um pouco mais de tempo, mas que história é essa, de que o homem, não marca território dentro da sua casa, dizendo que aquele local pertence ao Senhor, o viajante chegou, pediu para o homem rico, alimento, e disse no coração do homem rico, tem que ser pecado, tem que ser escândalo, porque, eu não fui capaz de ganhar você, em outro campo de batalha, mas como eu mudei de campo, você ainda não percebeu, a configuração mudou Davi, agora a luta não é mais, com espada, escudo, lanças e pedras, é isso que o diabo tem feito, todos os dias, cai um valente, todos os dias, é alguém envolvido, num escândalo, para quê? para dar de comer, ao viajante, e depois que o viajante, está cheio, o quê que ele fez? foi embora, e quem é que colheu os resultados? Davi, por causa disso Davi, teu filho vai, morrer, por causa disso Davi, a espada jamais, vai se apartar da sua casa, por causa disso Davi, o que você fez de oculto, um dos seus, vai fazer, na frente de todos, mas não fui eu Senhor, tudo o que eu fiz, foi para o viajante, o viajante, pois é, é assim que o diabo faz, colocando perto de você, uma paixão indevida, uma situação escusa, e você tem que ser homem, homem, para a hora que o visitante aparecer, e ele vai aparecer, pode ter certeza, mas você vai dizer para ele, na minha casa, na minha vida, você é visitante, mas aqui, já tem um residente, aqui tem alguém, que mora aqui, você vai visitar, meus pensamentos, você muitas vezes, vai visitar, minhas vontades, mas, daí, a me submeter a você, é outra história, tem alguém, que mora aqui, você está aqui, só de passagem, numa discussão, numa crise, numa situação, que é totalmente pontual, porque nós vamos, vivenciar isso, mas nessa casa, quem comanda, não é o viajante, quem comanda é, o residente, não é o visitante, é o Senhor, é o que Deus está falando com você, hoje homem, descubra o mais rápido possível, onde o diabo está tentando, é o quê? É a negligência, quem é você? O que o visitante quer? O que o viajante quer? Que você seja negligente como pai, que você seja negligente como marido, que você seja negligente como sacerdote, que você seja negligente como amigo, isso, crie uma deficiência, para que ele possa utilizar, a deficiência que você deixou, para, que uma necessidade seja cumprida, o que o diabo faz gente, é criar pontes, ele não pode pecar, por nós, senão o pecado não é nosso, é dele, mas você veio hoje aqui, para ser blindado, você veio hoje aqui, para ser revestido, você veio hoje aqui, por quê? Porque Deus quer falar com os comandantes, posicionamentos, gente que pode andar nu, você viu o pastor Jorge dizendo, quando Adão e Eva peca, qual é a primeira coisa que eles fazem? Roupas, o que a Bíblia está dizendo? O que eles querem? eles estão com vergonha, porque nudez representa intimidade, quando eles se vestem, eles estão dizendo para Deus, nossa intimidade foi quebrada, eu tenho vergonha de estar diante do Senhor, Deus te trouxe aqui para te curar, e não interessa se seu pai não te deu, se seu avô não deu para o seu pai, hoje você está tendo um encontro, com seu pai de verdade, e ele mora nos céus, e a história do filho pródigo, e eu fecho aqui, é a grande questão desse pai, pode notar, um pai com dois filhos, o mais novo vai lá fora, e quando ele consegue, trazer o mais novo para dentro, cadê o mais velho? está lá fora, ele vai lá fora, falar para o mais velho, vem cá meu filho, me parece que o pai está sempre assim, falando com os filhos, entra gente, entra, quero todo mundo aqui dentro, e muitos de nós, temos encontrado dificuldade, de estar totalmente dentro, envolvido, nos braços, do pai, faça isso hoje, continue macho, macho meu, macho, mas doce, eu te amo, me perdoa, muito obrigado, por favor, posso lhe ser útil? vamos orar, vamos para a igreja, fique de pé, sua vida muda hoje, sua vida muda aqui, sua vida muda agora, você não sai daqui, o mesmo homem que entrou, exercita essas palavras, na geladeira, bota lá, no espelho, bota, estou falando sério, bota lá, que é isso mulher? é um exercício, que eu estou trazendo, do mil homens, todos os dias, já já, você vai estar fazendo, no automático, e pode ter certeza, que as coisas vão mudar, feche seus olhos, pai, em nome de Jesus, que, nessa noite, não seja ignorado, o que foi dito, todos no mesmo ambiente, ouvindo a mesma coisa, no mesmo dia, no mesmo horário, mas que haja hoje, uma conscientização, um entendimento, extraordinário, em todos os lares, aqui representados, talvez, ó Deus, nem todos, vão mudar, o pai, da mesma forma, na mesma intensidade, mas hoje, começa uma nova fase, dessas famílias, desses casamentos, desses filhos, destes homens, homens mais gentis, mais doces, mais amáveis, mais companheiros, mais espirituais, e o mesmo homem, macho, valente, abençoa, cada lar aqui, representado, muito obrigado, por essa igreja, que é altamente relevante, no Brasil, muito obrigado, pela vida do pastor, Jorge Linhares, e toda a sua casa, toda a sua família, sustenta o teu filho, muito obrigado, ó Deus, pela recuperação, que o senhor deixa, a este homem, muito obrigado, pela vida do pastor, Cleber, que dirige, este evento, abençoa teu filho, muito obrigado, pela vida do David, que está aqui conosco, muito obrigado, eu só tenho que agradecer, muito obrigado, pela vida dos meus filhos, dos meus netos, da minha nora, da minha esposa, eu declaro, que eu sou casado, para sempre, eu declaro, que é do teu altar, que me venha a força, para me manter de pé, continua conosco, Senhor, nós te amamos, o Senhor é o nosso pai, você pode aplaudir, e glorificar o nome do Senhor, porque todo aquele, que invocar o nome do Senhor, será salvo, como pois, invocarão aquele, em quem não creem, e como crerão, naqueles de que não ouviram, e como ouvirão, se não a quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés, dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres, novas de boas coisas, mas nem todos, têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé, é pelo ouvir, e ouvir, pela palavra de Deus, Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17, e ouvir,